Olá galera, tudo beleza? Estou de volta aqui com The King of Fighters All-Stars para a gente fazer o último capítulo aqui do evento Limites de Poder e Tempo e vamos lá, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força aí e vamos que vamos aqui são... a gente vai enfrentar o Rugal do Coffee 15, hein? aqui, agora vai, agora vai trocar de time? Cadê o meu time com a Rachel? Ah, a Rachel aqui também, a Rachel é muito boa também bora, bora, e esse load aí? agora vamos lá, Rachel ah, vai vir a trupe toda, não é só a Rachel não, vai ser fogo contra fogo Bora bora rock howard meu rock howard time garoto inteiro e 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 vai representar e 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 agora sim vamos enfrentar o rogaldo com as 15, bora E agora sim O que é isso? Vamos lá Rachel, arrebenta esse lugar Eita, os três lugar Já foi, já foi, já foi Muito bom, muito bom E aí concluímos então, hein Os três capítulos aqui Do evento Do lugar Limites de poder e tempo Isso aí, manos Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, se inscreve no canal aí pra dar uma força, beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima aí Foi! E aí E aí E aí